Impressionada. Tinha uma vaquejada que estava acontecendo na cidade de Riachão do Bacamarte. Pra quem não conhece bem, Riachão fica do lado de Campina Grande. As imagens são impressionantes. A chuva acaba com a vaquejada. Tem carro que tem que ser rebocado por um trator. Tem caminhão, carro-pipa, que fica ali atolado dos carros todos sendo rebocados. Foi uma enxurrada que chegou de repente durante a vaquejada e acabou com a festa toda. Olha aí, parece um rio, minha gente. Parece correnteza mesmo. Eu fiquei impressionada com essas imagens de Riachão do Bacamarte. Acabou com a vaquejada. A vaquejada que acontecia na cidade. O Erli mostrou mais cedo, mas vale a gente mostrar agora, pra quem não viu, a imagem do hospital de Boqueirão. Boqueirão que também fica pertinho de Campina Grande. Olha as pessoas tirando a água de dentro do hospital. A água invadiu tudo. Inclusive, o açude de Boqueirão recebeu muita água por conta dessas chuvas. O nível lá do açude, o açude que é imenso, recebeu aí muita água. E deve ter melhorado bastante o acúmulo de água. Mas olha aí a força da chuva, né? Quando ela chega, ela não avisa. Vou chegar fraquinha? Vou chegar forte? Não. Ela simplesmente chega. E o pessoal do hospital teve que parar ali o atendimento momentaneamente pra tirar a água de dentro. E aí, meu filho, são as águas de março fechando o verão. Tá só começando. É o finalzinho do verão. É aquela transição pro outono, que vem carregada de muita água. Então, os bueiros precisam estar limpos, precisam estar desentupidos. Isso é um alerta pras autoridades. Uma cidade de grande porte como João Pessoa não pode estar com a galeria entupida. Porque quando essa água chegar, essa água de março, ia alagar a rua, a culpa não é da chuva, não. A culpa é da cidade que não se preparou pra receber essa chuva. Então, autoridades, vamos aí se preparar, porque o período chuvoso tá só começando. E agora vamos falar de oportunidade aqui no Tambaú da Gente.